Oi pessoal, hoje a gente vai fazer pão integral no liquidificador. Massa pronta em 10 minutos, 25 minutos já cresceu e de uma coisa eu tenho certeza, até quem não gosta vai amar. O que é muito gostoso esse pão gente, pão integral de uma forma assim maravilhosa, pra família inteira. Então se você não é inscrito no canal já se inscreva, compartilha esse vídeo com seus amigos, marca a gente quando vocês fizerem as nossas receitas, deixa o like, sugestões e comentários e bora conferir a receita. Pessoal, esse pão é muito econômico. Pra fazer ele, a gente vai precisar de 4 xícaras de farinha de trigo integral, tá? De 1 pacote de fermento biológico seco, ó, 10 gramas, qualquer marca. De 1 colher de sopa de açúcar mascavo, meia colher de sopa de sal, 3 quartos da xícara de óleo de coco, aqui eu tô usando azeite de oliva, tá? E se vocês quiserem, é opcional, né? A gente pode polvilhar, aqui eu tenho chia, linhaça marrom e tenho castanho do Pará cortado, mas isso é opcional. O pão mesmo, pra massa, a gente vai usar isso aqui. Então a gente vai começar misturando o fermento na farinha. Mexer bem aqui. Prontinho, ó, mexemos bem. A gente deixa aqui, reserva. Só frisando aí que essa xícara é de 200 ml, tá, pessoal? Então aqui tem 150 ml de azeite de oliva. Feito isso, a gente vai pegar a parte líquida. Eu esqueci de mencionar 2 xícaras de água morna, tá, pessoal? Água bem morninha, não pode ser quente, porque senão vai queimar o fermento, tá? Então a gente vai adicionar tudo no liquidificador, açúcar, sal. Agora a gente vai triturar tudo e vai despejando a farinha com fermento aos poucos, tá? Vocês viram, pessoal? A gente precisa ajudar, tá? É bem tranquilo, ó, agora é só mexer bem. A consistência da massa, pessoal, tem que ficar essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai dar certinha a medida que eu tô passando pra vocês, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. A gente agora vai despejar tudo aqui. Pessoal, quem for usar a forma que precisa untar, polvilhar farinha, não esquecer não, tá? Essa aqui é antiaderente. Prontinho. Agora eu vou polvilhar um pouquinho de linhaça marrom. Isso aqui é opcional, né? Um pouquinho de chia. E castanha do Pará. Prontinho, pessoal. Agora a gente vai escolher um cantinho bem quentinho da casa, né? E vai colocar ele uns 25 minutos pra descansar. Vai variar de acordo com a temperatura da região da gente, né? Aqui, pra mim, 25 minutos ele já cresceu, já tá transbordando, né? Ele derrama se a gente não prestar atenção, porque ele cresce muito rápido. Então, eu vou levar ele pro forno, né? E aí, eu já mostro o próximo passo pra vocês. Desligado, tá? Aqui não tem corrente de ar, então eu vou deixar ele quietinho aqui e vou pôr pra disparar pra eu ficar acompanhando. Pessoal, ó. Tem 10 minutos que ele tá crescendo. Eu vou tirar ele daqui, colocar num cantinho com menos corrente de ar possível e vou pré-aquecer o forno a 200 graus por 10 minutos. Vai dar certinho o tempo, porque senão ele derrama, tá? Vou colocar ele nesse cantinho, bem devagarinho e deixar ele continuar crescendo. E vou pré-aquecer o forno. 10 minutos agora, a gente marca. Pessoal, olha que lindo que tá. Olha isso. Eu vou levar, já tá começando a derramar as castanhas. Vou levar ele agora, nosso forno tá pré-aquecido, tá? Você vai levar bem devagarinho. Prontinho! 25 minutos pra assar, pessoal. Olha que lindo que fica. Pessoal, já vou desenformar. Não precisa esperar esfriar, tá? Pão quentinho é coisa boa, né? Bora lá. Só virar. Olha que lindo. A gente vai virar ele com a mão, ó. Tá bem quente, ele é bem molinho. Tem que ter bastante cuidado aqui. Bora partir, pessoal, ó. Pra vocês verem a consistência. Muito, muito, muito gostoso esse pão, gente. Olha isso, gente. Dá uma olhada na consistência disso. Olha que trem maravilhoso. Meu Deus do céu. Pessoal, olha. Vou passar uma manteiguinha. Olha pra vocês verem que maravilha esse pão. Gente, ele é muito gostoso. O sabor é uma coisa especial demais. Que em casa a gente come quase um inteiro de uma vez. Três adultos. Que é um pão enorme. Essa minha forma é G. Eu vou deixar a medida pra vocês na descrição do vídeo, tá? Pessoal, bora experimentar. Olha isso aqui com cafezinho, com suco. Meu Deus, não tem pra ninguém. Todo mundo, até as crianças na casa vão gostar. A gente come muito esse pão aqui. E ele dá um pão bem grande. Vocês viram, né? Olha. Olha como fica. Olha que delícia. Perfeito, pessoal. Pão integral gostoso, delicioso. Façam aí. Eu sei que vocês vão gostar, né? Vocês viram o tanto que é simples fazer. 10 minutos massa pronta. 25 já cresceu. E mais 25 já assou. Tá pronto o nosso pão. Então é isso. A gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.